Refletir a esse respeito, mas o que que eu acho? Só para não falar que o Bolsonaro está certo, não entendi. Você não pode se posicionar. Como conservador, eu acredito que o direito coletivo deve ter a primazia sobre o direito individual. Ah, é? Eu acho. Eu acho que sim.